E aí, Jardinhas, como vocês estão? Olha a moto do Francão, galera. A moto do Francão tá estilosa igual vocês. Garanto que vocês são estilosos pra caramba, saca só. Cheio de corrente, né, moto? Não que vocês estão cheios de corrente, galera, mas olha que moto sensacional, galera. Moto do Francão, saca, ela empina. Ó, ó, galera, olha aí, ela empina, galera. Olha que sensacional, galera. Cada empina um like, ó, cada empina um like. Deixa like aí, ó. Cada empina um like. Não, Francão, cuidado! Não, 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 olha! Deu um super empino, galera. E deu um pulo super alto, então eu acho que merece muito like, né, Fernando? Fernando vai acompanhar o Francão na motinha, ó. Ó, o Fernando dando a motinha. Tô, tô, tô dando trabalho pro Fernandão. Tô brincando, Fernandão. Pronto, galera. Que que é aquilo que tava voando ali? Umas asas estranhas, galera. Vou acabar com o passarinho, pronto. Galera, que asa estranha que tá por aqui? Na verdade, o que que eu queria mostrar pra vocês? É um negócio no fim desse caminho aqui. Eu tô indo pra esse lugar super legal, que eu acho que vocês vão se divertir também. Francão tá indo pra onde? Olha o que é isso. Olha o que é isso. É asa de anjo. É asa de anjo. Asa de anjo. A gente não consegue acertar. A gente não consegue acertar. Crashamos o jogo! Aguarde, por favor. Pronto, galera. Crashamos o nosso jogo. Só que eu tô de volta aqui. E agora a gente vai chegar aonde? Nesse lugar que eu falei pra vocês. Só que... Não tem sa... Aqui não tem uma saída. A gente chegou num labirinto, galera. Saca só. Olha só... É, se a gente passar aqui por cima, a gente atravessa o labirinto, Francão. Será que a gente vai conseguir passar por dentro dele? Pera aí. Ó, ó. Saca só, galera. Francão, a moto dele você viu. Eita, preula. O nosso labirinto aqui ficou entre... O nosso labirinto ficou no chão, galera. Socado no chão. Vamos ver se a gente consegue achar uma saída. Eu acho que a gente vai achar de primeira, hein? Quem acha que a gente vai achar de... Eu acho que nós estamos roubando. É sério. Francão, não precisa se bater, não. Ficou... Ó, galera. Esse labirinto não foi nada interessante. Francão atravessou de primeira ele. Porque ele ficou dentro da terra. É isso que eu queria mostrar pra vocês. Nada tão interessante. Mas o que a gente vai fazer hoje? A gente vai entrar no triturador de... É... Triturador das coisas, entendeu? Só que a gente vai entrar com o super-herói. Que vocês sabem quem é. É o Hulk, galera. E a gente precisa ficar nervoso pra poder virar o Hulk. Pra gente ficar nervoso, a gente vai ter que arrumar uma briga. Porque daí assim o Francão vira o Hulk. E aí, irmão, como que você tá? Tudo bom, tio? Você quer arrumar uma briga com o Francão? Ele vai brigar com o Francão, galera. Ele vai... Agora ele briga com o Francão, galera. Francão arruma uma briga e vai virar o Hulk. É sério. Vai lá, Francão. Vai lá. Vai tirar a arma. O tio só não tem arma. Não, 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 não. Desculpa, tio. Isso. Ah. Você acha que eu desisti? Você acha que eu desisti, irmão? Eu vou desviar do tio. Ai. Não, não, não. Eu vou desviar. Ah, meu Deus do céu. Não, volta aqui, tio. Ele tá atirando a gente, galera. Não, não. Francão, Francão do céu. Você vai ter que ficar nervoso. Francão, você vai ter que ficar nervoso porque você não tem arma. Galera, a gente não tem arma. A gente tinha aquela arma só pra acabar com aquele pássaro que bugou tudo. Vamos ver se a gente acerta um soco. Peraí, o tiozão tá vindo. Ele vai vir aqui, galera. Saca só. Ele vai vir. Ele vai vir. Ele vai vir. Ele vai vir. Vai levar um soco. Ele vai vir. Vai levar um soco. Pronto. Derrubamos. Vai lá, Francão. Arroba a arma dele. Tiozão, você vai querer brigar ainda? Não, não, não. Vai querer brigar ainda. Para de atirar no Francão. Para de atirar no Francão. Acabamos com ele, galera. A gente vai ter que entrar dentro. Quase babei. A gente vai ter que entrar dentro desse rancho pra virar o Hulk, galera. É sério. Francão, levanta esse caminhão. Esse trator na mão. Um, dois, três e... Bom. Galera, ele virou o Hulk. Será que ele vai conseguir pegar o... Pegar o trator, filho? Ele pegou a moto e teleportou a moto aqui. Galera, pegou o trator. Pegou o trator. Ele ficou com raiva do tio. E agora o Francão virou o Hulk. Jogou o trator lá pra cima e vai jogar o tio também. Vai jogar o corpo do tio aonde, galera? Na rodovia. Meu Deus, o trator explodiu. O trator explodiu. Agora a gente vai jogar o cara no meio dos carros. Agora o Francão ficou nervoso e a gente... Vai, vai, tacatacataca. Meu Deus do céu. Fez arremesso tipo baseball, galera. É sério. Opa, um coelho. Vamos pegar o coelho na mão. Coelho, você quer voar? Coelho queria virar passarinho. Ele foi voar. Não, o cão. Joga o coelho. Isso. Coelho virou passarinho, galera. É sério. E agora a gente vai pra onde? A gente vai pegar um cavalo. Cavalo, você vai ser o primeiro que vai passar no nosso triturador. E agora a gente vai pro nosso triturador, galera, fazer os testes lá. Chegamos no devorador, galera. É sério. E a gente vai jogar e depois a gente vai ver o que vai acontecer. Cavalão aqui tá bem perdido. O Hulk, você não vai descer agora, não. Joga. Galera, agora a gente tem um poder de arremesso maior. Meu Deus, Hulk, calma. Não é pra destruir as coisas. O que é pra destruir o triturador? A gente pode pegar as coisas e jogar assim, galera. Olha lá. O Hulk tem o próprio poder dele pegar as coisas na mão, galera. Seca só. Meu Deus do céu. Olha a triturança. Galera, vamos encher esse triturador. Vamos encher esse triturador. Joga lá, Hulk. Joga de longe. Meu Deus. Olha o que o Hulk fez. Joga lá, Hulk. Não, Hulk. Não, você não é pra cair agora. Pronto, calma, calma que é mistério. O Hulk vai ser só o último, galera. Quase que o Hulk entregou o vídeo, galera. É quase que... Joga lá. Joga. Não vai cair lá, não, Hulk. Nossa, o carro voltou. Ah, você não quer ir, carro. Ih, não quer ir mesmo, galera. Voou pra longe. Vamos ver nossa Ferrari vermelha. É tipo uma Ferrari. Não, Hulk. Não. Olha lá, o carro ficou lá. A gente vai ter que acertar lá. Acerta. Pronto. Arrumou. Pronto. O Hulk tá... Meu Deus, Hulk. Ele é decidido, galera. Quando ele quer um carro, ele pega aquele carro. Vai lá. Olha a festa que a gente tá fazendo no triturador. Vamos jogar esse outro carro. Vamos jogar de longe. Vamos ver se a gente consegue jogar de longe. Conseguimos. Meu Deus, voltou. De novo. Pronto. Esse foi padrento. Padrento. É padrento que fala, galera. Vamos ver esse padrento também. Pra... Meu Deus do céu. A gente tá passando tudo no triturador. Esse é o vídeo mais louco de triturador que eu já fiz, galera. É sério. É sério. E vamos jogar por último o nosso trator aqui. Pega o tratorzão. Pega o tratorzão, Hulk. Joga o trator lá. Não. O trator, não. O trator não. Não. O trator vai voltar. O trator é um que vai ter que ir lá. Desce aí, Hulk. Vamos ver como ficou as coisas trituradas. Galera do céu. Será que a gente acha o cavalo? O cavalo. Vamos passar o cavalo no triturador de novo. E depois a gente passa o nosso trator, galera. Olha o que eu tô fazendo nesse vídeo, galera. Olha o que eu tô fazendo. Vai, vai, Hulk. Vai, vai, vai. Pisa aí no lugar certo. Pronto. Tá com o cavalo. Cadê o cavalo? O cavalo virou nada. O cavalo ficou picadinho, galera. Joga o carro com fogo. Eita, Hulk. Joga com força, irmão. Pronto. Galera, jogamos tudo que tinha aqui em cima. E agora a gente vai jogar o quê, galera? Vamos pegar um avião. Vai aparecer um avião aqui e a gente vai ver como que vai ser esse teste com o avião. Galera, eu não sei se isso vai caber no triturador, mas vamos começar com o nosso helicóptero. Mano, eu não sei se aquilo ali vai caber. É sério, o Hulk vai ter que jogar do jeito certinho. O helicóptero. Helicóptero, passou. Quebrou o rabo do helicóptero. Meu Deus. E agora... Não, isso não vai caber, galera. Meu Deus. O Hulk consegue pegar. O Hulk consegue pegar. Vamos esperar a hélice certinha. Joga, Hulk. Não, meu Deus. Conseguimos, galera. Não. Isso foi... Galera, eu nunca tinha feito isso. Foi sensacional. A gente conseguiu jogar o dirigível lá dentro. Só que essa parte aqui não foi. As outras partes foram, galera. Olha como que tá o nosso triturador, galera. Tá funcionando a todo vapor. E eu quero ver se ele vai ser capaz de aguentar o nosso Hulk, galera. É sério. Olha o tamanho do nosso Hulk. A gente vai dar o grito da vitória. O grito da vitória do Hulk. Olha o grito da vitória, galera. Saca só. Vocês acham que ele vai ganhar ou não desse buraco, desse triturador, galera? Chegou a hora tão esperada da gente entrar no triturador. Vamos lá, Hulk. Vamos lá. Entra, Hulk. Entra, Hulk. Entra, 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 Hulk. Macetando tudo. Galera, o triturador simplesmente não faz nada com o Hulk, galera. A gente passa por aqui, ó. Só empurra, mas não faz nada, galera. Vamos tentar jogar uma pedra aqui. Cadê a nossa pedra? Vai, Hulk. Solta a pedra aí dentro. Solta. Meu Deus do céu. Vai quebrou. Vai quebrou. Vocês viram uma cara de palhaço? Galera, apareceu uma cara de palhaço. Não sei se vocês viram. Galera, e tivemos aqui, ó. O Hulk vence o nosso trem e o Hulk vence o triturador, galera. Porque não matou o Hulk. Olha a pedra que o Hulk tirou. Olha a parte do dirigível que passou no triturador, galera. Tudo passou aqui, galera. Sensacional esse vídeo. Eu curti muito. É sério. Até a pedra do Hulk passou aqui. Mas o triturador, pelo que a gente tá vendo, ele ficou vivinho da Silva, galera. Ele tá vivinho da Silva. Hulk ia entrar de novo, mas não adianta. E os carros ficaram batendo aqui. Galera, eu achei esse vídeo sensacional. Deixa aquele like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, beleza? Um beijo pra vocês. Até mais e bye!